Música Gente, é muito estranho gravar assim no meio da rua com várias pessoas passando e carros passando também, né? O balde deve estar horrível, desculpem, mas começando esse vlog no meio das árvores aqui, enfim. E tem tipo, a estrada aqui, mas o que eu queria dizer é que esse vlog vai começar dentro do Shopping Guatemi, na Saraiva. Vou dar uma passadinha lá até a hora do evento. Até a hora de chegar no SIC, que é o Centro Integrado de Cultura de Florianópolis. Música 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 A gente tá aqui na fila agora, esperando o lançamento, a fila tá bem grande que vocês viram no outro trecho, e eu não sei se tá dando pra ouvir o áudio, mas qualquer coisa é uma legenda ali embaixo. Gente, a fila tá bem grande ainda, tipo, bem, bem grande. Ainda tem bastante gente na frente, mas daqui a pouco a gente já vai desenclar ali. Música 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 Eu senti que você não tem dinheiro pra comprar nada, mas as coisas são muito legais, né? E você, pesca? Eu senti que foi legal ter visto essas coisas e recebido um livro. Foi legal. Isso aí. Então, já tô com o meu exemplar aqui de Mariposa Negra. Depois de ficar bastante tempo na fila, mas foi muito legal. Tive um papinho curtinho ali com o autor e foi bem bacana. O livro é gigante, ele tem 541 páginas. É bem grosso, sério. É um calhamação, um toletão, mas eu tô bem ansioso pra ler. É muito legal poder prestigiar um autor aqui de Florianópolis, né? Poder realmente incentivar a literatura aqui, ajudar com o meu trabalho no YouTube. E eu espero que o livro seja bastante divulgado e eu tô bem, bem ansioso pra ler. Gente, sério, olha essa capa. Ela é muito maravilhosa. Uma capa muito linda. A contracapa também é muito bonita. Então, gente, eu não sei muito bem como é que ficou esse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, desse formato mais diferente, né? Desculpem essa iluminação e o barulho. Foi muito divertido, foi muito legal. A Alice e o Pesca são da minha sala, da faculdade. E foi muito legal sair assim com eles. Enfim, espero que eu vá em mais eventos em breve. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu vejo vocês na próxima. Tchau! Tchau!